É isso! A gente vai pra cozinha agora com o nosso Sushman, querido Gleidson Santos. Gleidson, que bom você estar aqui com a gente! Boa tarde! Tudo bem? Muito bom! Que bom você poder estar aqui com a gente. A sua companhia sempre é muito, muito bacana aqui entre nós, viu? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Então, vamos lá ao prato de hoje? Vamos lá! Hoje eu vou fazer uma entradinha que a gente serve muito em entradas de festa. É um ceviche à base de peixe branco, tá? Você pode ser o robalo, pode ser o salmão, o peixe de sua preferência. Aqui eu vou fazer três porçõezinhas pequenas. No caso aqui, vamos botar, assim, 150 gramas de robalo, que é o peixinho branco, e 150 gramas de salmão. Limão. No vídeo, você está acompanhando os contatos do Gleidson, da nossa receita de hoje. A cebolinha roxa, né? Isso. Pimenta deuda de moça. Hum! Um pouquinho forte. Sal a gosto. E alho. O ideal é deixar ele marinar um pouco, para que esses sabores, eles se misturam. Você vê que o peixe já começa a mudar de cor. Até o final do programa, ele vai estar no ponto, para a gente comer. Porque ele vai fazer o cozimento dentro desse... Desse molhinho. Isso. Eu vou colocar ele na... Ah, outro detalhe também. Coentro, que é um ótimo tempero, um ótimo aromatizante. Tem gente que não põe coentro, põe outro verdinho. Eu gosto de pôr o coentro, que ele dá um sabor fora do sério. Isso é servido como entrada. Pode também ser... É... Um prato principal. Mas... No nosso buffet, a gente serve como entrada. Tem o ceviche com mais caldo. E tem o ceviche mais seco. Aí fica a critério de... De cada um ter um preparo diferente. Ficou bonito, né? Colorido. E simples de fazer, né? Uhum. Muito rápido. E você vê que o limão já começa a fazer aí a cocção do peixe, né? Isso. Que ele já começa a mudar de cor. É, ele já vem já fazendo... Ele é bem... É, que ele... Eficiente, né? Isso. O limão é muito bom. Você vê que eu consegui fazer a quantidade certinha para os três. Olha. Uau. Se por acaso você gosta com o molho, você adiciona um pouco de... Isso aqui é um azeite. Pode até colocar um mais um pouco, mas aí tira um pouco... Finish. Você evite de roubá-lo com salmão. Salmão é só para dar uma... Rápido. Você é demais, né? Aê! Diz para a minha amiga de casa os contatos, para ela poder te acessar. Pelo site www.rosomacsushi.com.br e o telefone é 2463-7757 e o celular é 997-180522. Isso. E você vai ter assim, tudo de primeira qualidade. Agora, chefe, então diz para ela o que ela vai precisar para essa entrada. Para essa entrada, você precisa de 300 gramas ou 150, dependendo da quantidade que você vai fazer, de peixe branco de sua preferência, 40 ml de suco de limão, uma pitada de pimenta a dedo de moça, uma pitada de gengibre ralado, se você quiser, eu não coloquei aqui, eu substituí pelo alho. Uma cebola roxa e uma pitadinha também de coentro. Sim. E sal a gosto. E sal para comer. Ah, coisa boa! É sempre bom, você acrescenta demais quando está aqui com a gente, viu? Muito bom. Bom estar aqui com vocês. Bom demais. Olha, é o seguinte, você que faz aniversário hoje e está celebrando com a gente, felicidades. No vídeo, o seu presente. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, viu? Nesse momento de crise, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para você, para você que o ama, mas revelou a você por meio do seu Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e a primeira parte do versículo 10, felicidades. Bom demais. Agora é o seguinte, quando sua agenda permitir, eu sei que ela é uma agenda que ela é muito requisitada. É demais, né, gente? Isso aqui é muito benção. Cleidson, você é benção mesmo entre nós. Então, quando der, volta aqui, tá bom? Sempre que precisar, é só ligar que nós estamos aqui. Beleza mesmo. Olha só, gente, nesse assunto de hoje, que é um assunto que está, assim, sendo benção para todos nós, a família que exerce a fé em meio à crise, a gente está aqui com a Luciana, está aqui com o pastor Estevam, está aqui com a Bete Moitinho. Então, assim, a gente, nesse assunto, sobre esse exercício que a família precisa estar vivendo da fé em Deus, no momento em que a situação está complicada, você percebe que o exercício da fé, ele comunga com a unidade da família, né? Exatamente. Eu tive essa experiência, eu estava até comentando aqui, que, assim, começou com uma crise financeira, assim, uma dificuldade por causa do que a gente tem vivido, e os jovens da nossa família, todo mundo trabalha na mesma empresa. Então, começou aquela insegurança, né, e eu peguei isso como um gancho, porque eles estavam meio afastados, né, do Senhor, todos batizados e tal, mas foram se afastando por causa do natural, do corre-corre e tal, e esfriando. Gente, foi uma benção. Eu peguei esse gancho, marcamos uma reunião de oração, para poder estar orando pela situação da empresa. Vocês não sabem o que Deus fez através disso. E aí, o que eu falei aqui antes, a gente descobre o potencial em meio a essa dificuldade. Então, eu via cada um daqueles jovens ali, orando, o outro levando a palavra, um falava sobre o Espírito Santo, o outro, pelo poder do sangue, e eu falei, o que é isso, gente? O que está acontecendo aqui? Descobertas de potenciais aqui. É uma coisa tremenda. Então, eu falei assim, glória a Deus por isso. Porque começou a existir realmente essa unidade. A gente vendo que juntos, a gente é uma força em Deus. Você sabe que a crise, a dificuldade, o problema, ele pode não mudar. Mas a ação de Deus é que você mude. E o que está ao teu redor fica diferente. Não mudou. Mas você enxerga e encara de uma outra maneira. E aí, você percebe que a crise, ela tem esse lugar, pastor Estevam, Luciana, Bete, querida, de quebrantar o nosso coração, né? Mas não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado. É verdade. Em 1 Samuel, capítulo 13, tem até uma passagem sobre Davi em Ziclag, né? Que ele chega na cidade e vê a cidade totalmente queimada. E os familiares tinham sido levados. E aí, os seus companheiros começam a ficar angustiados com aquela situação. Querem até matar ele. E a pelejá-lo, né? E a situação está ali. É aquela. Mas no versículo 6, na parte B, vai dizer que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Lindo, né? E aí que está, né? Você falou aqui, você falou a questão de mudança de... Eu falei quebra de estado, você falou outra coisa quando você estava aqui em pé. A psicologia deve ser outra, também um termo. A mudança... Mudança de estado, né? A modulação de comportamento. Modulação de comportamento. Porque ele estava chorando. Ele chorou até não ter mais força. Junto com seus companheiros, né? Ele ficou meio que depressivo. Mas chegou um momento, peraí, existe um Deus. O mundo está em crise, mas o céu não está em crise. É verdade. E nesse mesmo capítulo, Deus fala para Davi o seguinte, não faltará da coisa grande a menor coisa, porque eu vou estar restituindo vocês. Deus provedor, né? Deus lindo, né? Nesse mesmo capítulo. Com a Gá também acontece a mesma coisa. A Gá no deserto, no capítulo 21, quando Abraão manda ela com um pouco de água, com um pouco de pão, chega no meio do deserto, acaba o pão, acaba a provisão, acaba a água. Ela afasta Ismael. Ela pega Ismael, né? Que a gente, às vezes eu ilustro como se fosse o sonho dela, pega o sonho dela e coloca a distância. E Deus fala assim, vai lá e pega o seu sonho de volta, vai lá e pega o seu filho de volta. Aí ela diz, tu és o Deus que me vê. E Deus abre os olhos dela. A visão muda, né? E Deus abre os olhos dela. Ela não era cega. Que olhos são esses? Existia uma escama do desespero, né? Muitas famílias hoje estão com essas escamas, né? A escama do desespero, achando que não existe solução para a situação que ela está vivendo. E Deus faz cair essas escamas no desespero, né? Abre os olhos dela e ela encontra a saída, né? É verdade. E isso que Deus quer fazer nessa tarde com a tua vida. Quer fazer com que essas escamas do desespero caia e que você encontre a provisão, encontre a saída que você está precisando em nome de Jesus, amém? Agora, agora você vê, esse Deus é muito... Gente, eu fico muito, 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 muito feliz assim de saber que você está recebendo essa palavra, de saber que você está vivendo esse renovo do Pai, de saber que você está aí edificando a sua fé e promovendo, exercitando a sua fé em Jesus. Amém. A gente vai para o intervalo e volta sim, com olhos capazes de ver. Aleluia. Aleluia. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Aleluia. Aleluia. Aleluia.